Olá pessoal, eu sou o Rogério Silva, técnico e assistência técnica da Comandac, que é uma cooperativa que atende a agricultura familiar aqui no território sertão produtivo da Bahia. E fui convidado pela Cotraf para estar mostrando um pouco do processamento, da aplicação de boas práticas de fabricação, da unidade de processamento de frutas e derivados localizado na comunidade de Água Branca, em Caculé. Antes de mais nada, vamos pedir para vocês se inscreverem no canal Cotraf Bahia, nos seguirem nas redes sociais, Cotraf Bahia e Comandac Bahia, e clicar em gostei, que vai ajudar muito no nosso trabalho. Bom pessoal, estamos aqui na recepção de matéria-prima da unidade. Essa é a chamada área suja. Já fui no vestiário, já devidamente coloquei meus EPIs, equipamentos de proteção individual, touca, máscara, retirei os adereços, não sei se vocês perceberam, estava com relógio. É recomendado para as mulheres, no caso, que não estejam com brincos, com adereços, com maquiagem, estilos forciços e etc. E já estamos devidamente adequados, com bota de cano longo, branca, de borracha, lavável. E vamos mostrar um pouco para vocês aqui do que é a recepção de matéria-prima, aqui no caso das frutas. E basicamente recebe frutos do umbuzeiro, que são naturais da Caatinga, do Maracujá do Mato, que também são aqui nativos, são frutas endêmicas aqui da nossa região, que é a Caatinga. E recebemos essas frutas e aqui é realizado o processamento. Primeiramente se recebe, se realiza a pesagem, até para efeito de pagamento, cálculo de rendimento, controle e gestão da unidade agroindustrial. Em seguida, vamos para as etapas aqui que estão ainda alocadas na área suja, que é a lavagem, a pré-lavagem, a seleção, lavagem e sanitização. E em seguida, entra para a parte limpa da água indústria. Vou mostrar para vocês hoje aqui para demonstrar, vamos processar um pouco de Maracujá do Mato. Estamos aqui com o Maracujá do Mato, cerca de 2 kg do Maracujá. O Maracujá da Caatinga, o Maracujá de Viadas, tem vários nomes, mas aqui o Maracujá do Mato, o Maracujá da Caatinga. E vamos dar início ao processamento. Aqui nós vamos dar início, já foi selecionado, no caso pesado, vamos dar início à lavagem. Vou estar colocando aqui dentro da unha. E em seguida, para a segurança, a eliminação de micro-organismos que podem ter vindo de várias fontes, como os dos baldes, dos manipuladores do solo, do campo, nós vamos realizar a etapa de sanitização. Para a sanitização, nós vamos usar a solução clorada de água sanitária. Esse copinho, ele tem a capacidade de 25 ml, e nós vamos estar colocando aqui em 5 litros de água, compreendendo uma concentração de 50 ppm de cloro ativo por litro. E aí nós vamos colocar aqui o Maracujá do Mato e deixar permanecer aqui na ação do sanitizante por 15 minutos. Após os 15 minutos, pessoal, nós vamos fazer a transição da área suja para a área limpa. Já temos um manipulador no interior da unidade que vai receber esses frutos para o processamento na área limpa. É muito importante diferenciar a coloração dos utensílios utilizados na área suja dos utensílios utilizados na área limpa. Como vocês veem, a gente tem um balde amarelo e no interior utilizamos utensílios brancos. Por quê? Para evitar a confusão, a troca de balde e, assim, evitar a contaminação cruzada. Além disso, esse óculos, a conexão entre a área suja e a área limpa, deve sempre estar permaneçando fechada, abrindo apenas para receber os frutos e, posteriormente, ser fechado novamente. Agora nós vamos entrar no interior da água indústria. Essa porta permanece sempre fechada. Muito importante seguir as etapas, lavar o dorso, os punhos. Entre as unhas e higienizar bem as mãos. Nós vamos estar utilizando o álcool gel para sanitizar as mãos e, assim, ter segurança no interior da nossa água indústria. Aqui temos uma solução de 200 ppm de cloro. É adaptada aqui nessas bandejas, que permanecem na sala de higienização, para estar também higienizando aqui a bota para entrar no interior da área limpa. Como vocês podem ver, a unidade é dotada de portas. O sistema vai e vem que, quando você entra na água indústria, ela se fecha automaticamente. E aí, quando vocês viram lá, eu peguei o maracujá do mato diretamente da solução sanitizante. Isso tem um porquê. Para evitar, ao máximo, trazer contaminantes do exterior da água indústria para aqui dentro da área limpa. Então, nós vamos realizar o enxágue aqui, novamente, do nosso maracujá, para retirar o excesso de sanitizantes. E, em seguida, nós vamos realizar o processamento. E, em seguida, nós vamos realizar o processamento. E agora estamos com o maracujá hábito para realizar o descascamento. É muito importante ressaltar que, devido à grande variedade de frutos, diversidade, cada fruta tem um tipo de processamento, especificamente. Como, por exemplo, a acerola não necessita de descascamento e outros frutos de casca fina. Mas, no caso do maracujá, nós vamos estar realizando a retirada da polpa para, só então, estar seguindo para as próximas etapas. E vamos fazer esse processo aqui agora. E vamos fazer esse processo aqui. E vamos fazer esse processo aqui. Finalizamos a etapa aqui, né, de retirada da polpa. E a gente pode observar que o maracujá, ele tem uma característica dessa parte branca do interior do maracujá. Essa parte se chama albedo, que ela é rica em uma substância chamada pectina, que tem um poder gelificante, que é utilizado, por sinal, na fabricação de geleias. Então, no próximo vídeo, nós vamos ensinar a vocês como a gente vai reaproveitar esse subproduto da água indústria de forma sustentável para a fabricação de geleias. Gente, nós vamos mostrar para vocês aqui o funcionamento da despolpadeira. Foi previamente higienizada. Como nós estamos fazendo uma demonstração com uma baixa quantidade de polpa, mesmo assim, acredito que vai dar para vocês visualizar o funcionamento da despolpadeira, onde vamos retirar a polpa. Acelerar. Como vocês podem ver, aqui nesse canto, ela sai somente a polpa livre da semente. A semente fica reservada aqui, só que está fechada no compartimento. Logo após, vou estar mostrando para vocês. Aqui vai ficar saindo somente o bagado. Bom, pessoal, nós acabamos de despolpar e obtemos o suco ou a polpa do maracujá do mato. E nós colocamos aqui dentro, porque esse equipamento é capaz de dosar a quantidade de polpa. Nós regulamos aqui para 250 gramas, no caso 250 ml, só que passando um pouco para a gente alcançar a questão da grama com a tolerância e não estar fornecendo ao mercado uma quantidade de polpa menor do que está escrito no rótulo. Sempre é bom colocar passando um pouco. E aí vou ligar o equipamento e realizar a etapa de dosagem de envase aqui. Nós obtemos uma polpa aqui de 250 gramas, que posteriormente será congelada. Vou pedir para minha colega colocar no congelador através do óculos ali também, que é mais um artifício utilizado para evitar contaminação cruzada. Pronto, aqui nós tivemos uma polpa artesanal, orgânica também, sem adição de aditivos e conservantes. E nós vamos efetuar agora a etapa de congelamento. Vou estar passando aqui através do óculos, como eu falei para vocês, que é para estar evitando a contaminação cruzada e estar levando ao produto algum tipo de contaminação, já que é a etapa final ali, que é o congelamento, e posteriormente será expedido, será comercializado para os supermercados da nossa região. Vou estar entregando a polpa aqui para minha colega e ela vai estar colocando no freezer ali a menos 10 graus. Bom pessoal, estamos aqui na sala de armazenamento, como vocês viram. é adotado aqui de um óculos que vem da área limpa e passa aqui para os frios, aqui na sala de armazenamento e congelamento. Como vocês podem ver, já temos algumas polpas aqui, de 500 gramas já armazenadas, mais natural, já extraído, não passa pela despolpadeira, ele só é descascado, retirado a polpa e envasado. Muitos clientes preferem assim. Aqui se trata de um grupo de mulheres se reuniram por meio da associação organizada pela Cotráfico Humanidade, onde realizam a comercialização, tanto para o comércio de porta em porta, tanto para os supermercados, também realizam o acesso às chamadas públicas do PNAE, do PAA. Então esse grupo é muito engajado aqui e eles também têm muito a questão também de estar preservando a caatinga e anualmente semeiam as sementes desses frutos na caatinga para nascer de forma natural, né? Do umbuzeiro, do maracajá do mato. E hoje aqui nós estamos mostrando um pouquinho das etapas. Espero que vocês tenham gostado. Como falei para vocês, clique em gostei, ative o sininho das notificações que teremos os próximos vídeos. Por sinal, no próximo vídeo vamos estar falando da tecnologia de fabricação de geleia. Obrigado, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia Executado pela CA Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.